Opa, você vai ver agora um corte do Open House, um podcast sobre turismo, hospitalidade e empreendedorismo. Se você curtiu esse corte, não deixa de ouvir o episódio inteiro na sua plataforma preferida e também deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. E puxando para um outro assunto e conectando com isso tudo que você já falou, eu vi uma coisa que você trabalha muito bem dentro da parte metodológica, que você chama de Ritual da Hospitalidade. E eu queria saber um pouquinho como é que funciona esse ritual, quais são as etapas. Eu tenho certeza que isso aí vai trazer também uma visão magnífica para o pessoal. Bom, a história do ritual, na verdade, foi criada porque, no meio da pandemia, eu resolvi reler um livro do Geraldo Castelli, que é Hospitalidade, Olhares e Conexões. Inclusive, eu recomendo a todos os estudantes da área de hospitalidade e turismo lerem este livro. É um livro fantástico, que vai trazer, é isso, olhares. Vai trazer o olhar para a hospitalidade mesmo. E aí, lendo esse livro, eu cheguei de volta ali no Ritual da Hospitalidade e o que eu leio é isso, né? Eu preciso fazer com que as pessoas entendam isso. As pessoas precisam entender isso, precisam entender esse mundo e o que é a hospitalidade. Então, o ritual da hospitalidade, ele é um componente que tem cinco componentes que criam o ritual, que é a parte de receber, hospedar, alimentar, entreter e o despedir. Então, a gente pensa desde a chegada desse cliente, desse hóspede ou até de um convidado em casa. Vamos falar de uma coisa que todo mundo faz aqui, que é receber alguém em casa, um familiar, um amigo. Então, antes de receber alguém, você vai limpar a casa, você vai organizar, você vai pensar em algo para essa pessoa comer, você vai pensar em entretenimento, vamos ouvir uma música, vamos ouvir um programa, né? Então, isso tudo é pensado quando você vai receber alguém em casa. E esse mesmo olhar você tem que ter quando você vai receber um cliente, né? Então, é aplicar, né? Não receber o carisma, né? De ter alguém ali para abrir a porta, né? Para receber a pessoa na porta, seja muito bem-vindo à minha casa, seja muito bem-vindo, né? O restaurante tal, hotel tal, se apresentar, né? Então, fazer com que aquela pessoa se sinta, né? É bem recebida, né? Então, é o primeiro contato que aquela pessoa vai ter. Em hotéis, né? O primeiro contato, muitas vezes, é lá no mensageiro, no valet, né? Então, desde o mensageiro até a recepção, depois vai para a hostess, o restaurante, no café da manhã. Então, todos esses momentos, né? De receber, de dar as saudações, é muito especial, né? Então, depois disso, né? Vem a parte de hospedar. O que é o hospedar, né? A gente pode hospedar alguém por poucas horas na nossa casa, a gente pode hospedar alguém por poucas horas no nosso restaurante, ou a gente, de fato, pode hospedar alguém no hotel, que vai dormir, vai ter uma experiência mais longa. Então, dentro dessa hospedagem, existem vários fatores, né? Que a gente tem que estar em sincronia com o ambiente, primeiramente. E aí, se pensa em todos os detalhes, né? Desde climatização, desde a música ambiente, desde a mesa posta, como que ele vai sentar, a cadeira confortável, a mesa confortável. Toda a experiência que ele vai ter ali, né? Toda a experiência que ele vai ter. Inclusive, num dos programas que eu fiz no YouTube, eu trouxe três arquitetas para falar sobre design de experiência na hospitalidade, né? Que traz toda essa parte da ambientação, né? E dentro do quarto, né? Quando a gente fala do quarto, a cama é confortável, né? Vai ter a mesinha do lado aqui com a luz, vai ter uma tomada perto dele, porque hoje em dia tem que tomar do lado da cama, né? Para o celular, né? Então, pensar em toda a experiência que ele vai ter dentro daquele quarto. O mesmo se pensa dentro de um restaurante, né? Então, e aí na parte de alimentar, né? Quando a gente fala da comida, que é uma das experiências mais esperadas de quando alguém vai para um restaurante, né? Existem, claro, existem os restaurantes que trazem experiências e os restaurantes que somente alimentam, né? O que a gente quer aqui é trazer experiências. Então, por mais simples que seja a refeição que aquele cliente vai ter, qual que é a experiência que ele vai ter, qual que é a sensação que ele vai ter, né? Então, o alimento, né? Ele traz emoções, né? E sensações, né? Experiências sensoriais que a gente fala. Então, muitas vezes a comida, ela vai remeter a algum lugar, a algum momento, vai lembrar de alguém. Então, se traz muito aí também, né? A parte de storytelling, né? De o chefe quando cria, né? Um prato. O garçom saber trazer, né? A história do chefe para o prato, para apresentar para o cliente. Para ele entender, né? A história daquele prato e quando ele comer, ele vai pensar naquilo. Ou talvez vai remeter, né? A infância ou alguma viagem que ele fez, algum momento. Então, o alimento, ele traz, né? Sensações e emoções para a gente, né? De felicidade. Então, e é tanto que quando as pessoas estão com muita fome, muitas pessoas ficam estressadas, ficam bravas, né? Então, o alimento, quando ele vem, ele traz aquela sensação de alegria, de felicidade. O entretenimento, né? Quando a gente fala de entreter, hoje em dia, nos hotéis, né? São as áreas de lazer, né? São spa, academia, sauna, piscina, né? Recreação para as crianças, né? Esportes. Então, toda essa parte de entretenimento, né? Vocês vão ter eventos, shows dentro de um restaurante, né? Você pode falar quando se tem música ao vivo, algum show, né? Então, dentro dessa casa, né? Ou você vai trazer algum entretenimento para o seu convidado, né? Ou você vai ver algum programa, ou você vai botar uma música. Então, tudo isso é um entretenimento. Você vai conversar, né? Qual que é o motivo dele estar ali, né? Então, isso também é muito importante, esse ato, né? Que se fala. E, por último, há o despedir-se, que é tão importante quanto a chegada, né? A gente tem que fazer aquele nosso hóspede, nosso convidado, né? Nosso cliente sair de portas abertas, né? A gente quer que ele volte, né? Seja muito bem-vindo de volta, né? Então, a gente tem que fazer o fechamento de todos os outros atos ali, né? Da melhor forma, né? Então, na saída dos restaurantes, né? Desde o fechamento da conta até a saída, vão pedir um táxi, o senhor precisa de ajuda, né? O valet que vai buscar o carro. Então, toda essa trajetória dele até ir embora do restaurante, né? Então, esse é o ritual da hospitalidade, né? Que se fala, então. Música Música Música